Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e este é o Governo Agora. A Política Nacional de Resíduos Sólidos previa que em 2014 o país estaria livre dos lixões, mas atualmente 45% dos municípios brasileiros ainda depositam resíduos de forma inadequada. Agora, um programa do governo quer acabar definitivamente com esse problema. Com o fim do recebimento de resíduos domiciliares no lixão da estrutural, o maior a céu aberto da América Latina, surgiram nove cooperativas de reciclagem como esta no Distrito Federal. Juntas, elas processam cerca de 1.500 toneladas de lixo por mês, reaproveitando 520 toneladas, gerando emprego e renda. Todas as cooperativas que trabalham dentro dos galpões aqui, da central de triagem do SLU, elas são contratadas pelo SLU e remuneradas pelo seu trabalho de triagem que eles fazem. Neste galpão, funcionam três das nove cooperativas com 200 cooperados. Esse reciclável que a gente tira é o pão que a gente ganha, né? É o pão de cada dia. Segundo o IBGE, são coletadas no país 166 mil toneladas de resíduos por dia. Apenas 1.254 municípios declararam fazer coleta seletiva. 45% dos municípios depositam os resíduos de forma inadequada. E 54% dos municípios declararam ter plano de gestão integrada de resíduos sólidos. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, 80% das pessoas vivem hoje em áreas urbanas no Brasil. E para melhorar as condições de vida nas cidades, o governo lançou o Programa Nacional Lixão Zero. A ideia é promover a destinação correta do lixo e acabar definitivamente com os lixões em todo o país. O Brasil não pode continuar sem cuidar do seu lixo, sem dar a destinação correta. Lixo esse que vai para os rios, vai para o mar, vai para as nossas reservas hídricas, atrapalhando a saúde das pessoas, a vida dos animais, enfim. Com isso, nós temos recursos disponíveis para inovações tecnológicas, para a organização dessas soluções envolvendo os diversos entes federativos e também um esforço muito grande do Ministério em dar assessoria técnica para quem precisa. A Escola Nacional de Defesa do Consumidor abriu as inscrições para quatro cursos de educação financeira. As aulas serão entre os dias 4 de junho e 1 de julho. Os interessados têm até o dia 27 de maio para participar do processo de seleção. Os cursos são de graça e os participantes vão receber certificados. Mais informações você encontra no site que aparece aqui na tela. E o governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto